Na madrugada da terça-feira, a mamãe Bruna Biancardi mostrou os horários nos quais amamenta a filha. Primeira mamada. Mais uma. Praticamente de hora em hora, Bruna detalhou. Já às 5h40, a influenciadora gravou um vídeo onde Mavia estava acordada. Depois da última mamada. Alguém acordou e não quer mais dormir. Não, não quer mais. A gente trocou a fralda dela. Dá uma acordada. Mamãe nem está com sono. Dormiu super bem hoje à noite, filha. Disse brincando. A ex-noiva de Neymar falou sobre como se sente. Ela acorda tão fofa, sorrindo, fazendo barulhinho que não dá nem para ficar com raiva. Afirmou enquanto fazia carinho no rosto da filha, que balbuciava e ria. E depois da última mamada, alguém acordou e não quer mais dormir, não. Não quer mais. A gente trocou a fralda dela, dá uma acordada. Mamãe nem está com sono. Dormiu super bem essa noite, filha. Só que ela acorda tão fofa, sorrindo, fazendo barulhinho que não dá nem para ficar com raiva. Esse bórezinho é daqueles que a gente fez, que eu fiz no chá, que as meninas pintavam, cada uma personalizava o seu. Eu gosto de usar para ela dormir. Esse aqui quem fez foi a Dani. Acho tão lindo. Vamos dormir? Porque a mamãe ainda funciona, filha. Bom dia, meu Deus. Por que o filtro? Vocês me perguntam. Por isso que eu não durmo. Mas tudo bem. Essa é uma fase. E não dá nem para ficar cansada, né, gente? Porque ela é muito fofinha, daí você fica com sono, mas olha para a carinha dela e fica feliz. E agora a minha irmã pegou ela, eram umas sete horas, eu acho, aqui. Eu consegui dormir até agora, até nove e pouco. Então fui dormir duas horinhas seguidas, que eu não dormi a noite toda. Mas eu acho que é porque ela quando dorme comigo fica muito agitada. Acho que ela sabe que está comigo. E fica querendo mamar o tempo inteiro. Aí quando ela dorme com, tipo assim, agora, ela dorme das sete às nove. Está com a minha irmã, ela fica mais calminha, sabe? Não fica querendo mamar toda hora. Pior é não dormir direito e ainda ter que acordar lendo mensagem de gente amarga. Ai. Se ela fosse CLT, ainda ia acordar cedo e trabalhar. Mas pode ficar dormindo o dia inteiro. Eu já fui CLT, gente, também. E se eu fosse CLT, eu teria, acho, uns três ou quatro meses de licença maternidade, né? Que não é o caso. Porque eu estou trabalhando desde a primeira semana que eu tive a Mavi. Até as meninas que trabalham comigo já sugeriram várias vezes. Ah, vamos pegar um mês para você ficar sem ter as publicidades e tal. E eu não topei. Porque eu falei que eu consigo conciliar. E a gente tem alguns contratos fixos, coisas que já estavam fechadas. E eu fiz questão de fazer. Então, parem de ser amargas. Ah, cada coisa. E, que isso. Bom dia, vou tentar mostrar um pouquinho melhor a rotina com ela hoje. E sobre poder dormir, nossa, eu não consigo dormir à tarde. Para não falar que eu não consigo, desde que a Mavi nasceu, eu dormi duas vezes à tarde. Uma vez foi no dia que eu saí da maternidade, porque eu estava muito cansada. Porque ela teve que ter isso. E aí, eu tinha que ficar, eu tinha que ter acordado. Eu e minha irmã com ela naquela luzinha e tal. Acho que eu nem falei por aqui. A gente tirou ela do bercinho, colocou ela no colo, fez a luzinha no nosso colo. Então, a gente não dormiu. Aí, eu cheguei em casa. Até minha amiga estava aqui para visitar. E ela disse assim, desculpa. Não vou conseguir te dar atenção. Preciso dormir. E capotei. E uma vez, no Rio. Porque eu estava muito cansada. E eu estava, na verdade, ficando resfriada. Eu não sabia. E dormia à tarde, só. Até queria conseguir dormir mais, às vezes. Quando ela dorme, eu não consigo. Eu aproveito para fazer minhas coisas quando ela dorme. Para eu tomar banho. Mas eu tenho muita ajuda da minha mãe, da minha irmã, do meu pai. Eu estou tentando fazer ela dormir nesse bercinho acoplado, assim, sabe? E não mais comigo na cama. Porque ele fica aqui, grudadinho. E eu tenho acesso a ela. Mas é difícil. É difícil porque ela gosta de dormir junto e eu também. E eu tenho ainda de mim. E a gente vai fazer minhas coisas que eu acompanhar antes de ver. Obrigado.